Em 1976, a sonda Viking tirava fotos da superfície de Marte, na região conhecida como Cidônia. Foram milhares de fotos. Mais uma chamou a atenção para o mundo. Nela mostrava nitidamente o que poderia ser um rosto de proporções gigantescas na superfície do planeta. A NASA logo disse que aquilo não passava de truques de sombra e luzes, e dizendo que a própria sonda havia, duas horas depois, fotograva novamente e não encontrado nada. Isso é uma mentira. A sonda Viking, duas horas depois, estava do outro lado do planeta. Essa formação ficou conhecida como o posto marciano, que até hoje é motivo de muitas discussões e controvérsias. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Que o rosto marciano em si também possa ter um significado esotérico ou teosófico é sem dúvida algo possível. Mas isso não irá redefinir toda a nossa herança gnóstica e dhármica. Irá apenas traduzir termos terrestres em termos interplanetários ou intergalácticos. Talvez substituindo a simbologia astral por uma verdadeira geografia cósmica. Contudo, o rosto como artefato deve, pelo menos, redefinir a história esotérica e a antropologia de nosso planeta. O rosto marciano é literalmente isso. Um rosto gigantesco, parecido com o de uma esfinge que olha para o espaço da região de Sidônia, do território marciano. O rosto foi visto pela primeira vez numa foto gerada pela sonda Viking Orbiter da NASA, em 1976. Estimou-se que ele tinha dois quilômetros e meio do topo da cabeça ao queixo. Dois quilômetros de largura e aproximadamente 450 metros de altura. Muitas pessoas acreditam que o rosto é um monumento construído pela civilização marciana a muito extinta. Os construtores do rosto talvez sejam também os responsáveis, quem sabe, pelas linhas de Nazca. Os céticos, entretanto, dizem que o rosto nada mais é do que um truque de luz e sombra. Não é um artefato construído. E as novas e mais recentes fotos tiradas pela NASA provam isso de forma definitiva. Será o rosto um artefato produzido por uma civilização marciana extinta ou será apenas uma anomalia geológica? Apesar de todas as pesquisas, do tratamento computadorizado das imagens, dos cálculos e da teorização, simplesmente não sabemos. O rosto marciano é um dos mais fascinantes ramos do fenômeno ufológico e também dos grandes mistérios da Terra, mesmo estando fora dela. Livros foram escritos, documentários produzidos a esse respeito e as palestras sobre o assunto e outros monumentos marcianos sempre atraem multidões de apaixonados. Imagine o significado. Imagine ter certeza de que Marte foi um dia habitado. Imagine o que isso significaria para a humanidade. O que nos leva à seguinte pergunta. Marte era habitado? E caso tenha existido uma civilização em Marte, teriam seus habitantes alguma relação com a nossa humanidade? Teriam eles construído o rosto e outros monumentos, assim como se supõe que tenham feito a esfinge e as pirâmides de Gizé? Seremos nós, humanos, colonos marcianos, descendentes de uma raça que foi obrigada a fugir do seu planeta? As primeiras imagens da mesa geológica que viria a se tornar conhecida pelo mundo como rosto em Marte foram tiradas num domingo, dia 25 de julho de 1976, pela sonda espacial Viking Orbiter 1, enquanto voava a 1.770 quilômetros acima da superfície do planeta vermelho. A foto do rosto é a NASA Frame 35A72 e foi tirada durante a 35ª órbita da Viking ao redor de Marte. O rosto está localizado no hemisfério norte do planeta, aproximadamente 41 graus de latitude norte e 9,5 graus de longitude oeste. A primeira pessoa a notar o rosto foi cientista do projeto Viking Tobias Owen, um membro da equipe de imagem da NASA, que exclamou aos seus colegas o que poderia ser aquilo. Outro cientista do projeto, Gary Sofen, ironizou mais tarde para a imprensa, dizendo que um jogo de luz e sombra podem fazer milagres, que outra foto foi tirada horas depois e o rosto tinha desaparecido. Mas especialistas acreditam que o motivo de o rosto ter desaparecido algumas horas após as primeiras fotos terem sido tiradas não foi por ser uma ilusão, mas porque estaria a noite em Marte. A gigantesca formação rostosa no centro, ao qual se parece com a cabeça humana, é formada a partir de sombras que dão a impressão de olhos, nariz e boca. A imagem retrata uma área de 1,5 km de largura, com o sol num ângulo de aproximadamente 20 graus. Sua aparência manchada deve-se aos erros de bits por causa da ampliação da foto. Alguns dizem que o rosto em Marte se assemelha ao da esfinge do antigo Egito, o que inevitavelmente levanta perguntas acerca da possibilidade da origem extraterrestre, dos monumentos egípcios e da conexão entre os monumentos marciano e a história da Terra. Alguns acreditam que um terrível cataclismo em Marte destruiu toda a civilização no planeta vermelho e que o rosto e outros monumentos foram construídos como uma advertência aos terráqueos de que podemos estar diante do mesmo tipo de destruição cataclísmica. Após a descoberta do rosto marciano na região de Sidômia, foi declarada inadequada para ser usada como área de pouso para Viking 2, segundo a NASA. Essa área era perigosa demais, embora a outra região escolhida, Utopia, também tenha sido considerada tão perigosa quanto, para não dizer mais, estranho, não? Vários quilômetros do sudoeste do rosto há um conjunto de estruturas piramidais, que alguns acreditam serem os componentes abandonados de uma cidade marciana projetada. As pessoas que acreditam ser o rosto em Marte um sinal seguro de que o planeta já foi habitado apontam para várias similaridades entre Marte e a Terra, entre as quais que o eixo de Marte possui uma inclinação de 24,935 graus em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. O eixo da Terra possui a inclinação de 23,5 graus. Marte produz uma rotação completa em volta do seu eixo em 24 horas, 39 minutos e 36 segundos. A Terra produz uma rotação completa em 23 horas, 56 minutos e 5 segundos. Tanto Marte quanto a Terra apresentam a mesma forma oval, os polos achatados e os equadores salientes. Marte tem quatro estações. A Terra tem quatro estações. As calotas polares de Marte são cobertas de gelo. As calotas polares da Terra são cobertas de gelo. Os cientistas calculam que a temperatura na superfície de Marte foi, durante um período de sua existência, bem semelhante à da Terra de agora. Em 1985, uma análise computadorizada das fotos do rosto marciano feita por Mark Carlotto identificou linhas decorativas sobre os olhos que sugeriram uma coroa, dentes na boca e uma espécie de touca listrada típica egípcia, semelhante aos usados pelos faróis aqui na Terra. Richard Hoagland, autor do livro The Monuments of Mars, fez a seguinte pergunta retórica acerca da possível existência em Marte de monumentos projetados, incluindo o rosto. Que forma melhor de chamar a atenção para um lugar específico em Marte como uma área de exploração posteriores do que usando uma imagem humanoide? Hoje, Marte é um planeta morto. Sua temperatura média é de menos de 23 graus Celsius. E lá não existe água corrente. Em Marte, há apenas gelo. Mas, ainda assim, há indícios geológicos de que houve gigantescas inundações há 600 mil anos. E se houve inundações, então Marte teria sido capaz de abrigar água corrente, a qual, como consequência, seria capaz de produzir vida. Outras análises geológicas da superfície marciana mostram vestígios de antigos litorais. Todos bem próximos à região de Sidônia e ao rosto. Na Terra, vilas e vilarejos crescem a partir da povoação das margens dos rios e lagos ao lado do mar. Não é preciso muita imaginação para visualizar colônias marcianas do planeta, e por fim, construindo monumentos e outras estruturas. Há cerca de 16 quilômetros do rosto, há uma pirâmide de cinco lados, hoje conhecida como Pirâmide D e M, batizada em homenagem aos seus descobridores, Vicente de Pietro e Gregory Molenar. Richard Hogland utilizou computadores para concluir um fato impressionante. Ele descobriu que, há 33 mil anos atrás, um observador situado no meio do conjunto de monumentos conhecido como a cidade, poderia assistir ao sol subindo da boca do rosto de Sidônia ao alvorecer durante o solstício de verão. A NASA insiste que todos os tão chamados monumentos em Marte são formações geológicas totalmente naturais. Em resposta a essa afirmação, o professor de Geologia e Ciência Planetária do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Arden Albee, disse, Até o momento, não existe explicação geológica natural para as estruturas de Sidônia. Em abril de 1998, a sonda Mars Global Survivor passou três vezes sobre a região de Sidônia. Na primeira vez, em 5 de abril, o rosto foi registrado como uma precisão impressionante. Embora, a princípio, a imagem não parecesse nada além de uma planície escarpada do território marciano. Após a análise computadorizada e a ampliação, ficou óbvio que a foto havia sido tirada em meio a nuvens, ficando com pouca definição. O tratamento computadorizado das imagens feitas por Mark Carlotto revelou, posteriormente, ainda mais detalhes do rosto, inclusive as narinas. O renomado ex-cientista da NASA, Tom Van Flanders, analisou as imagens e disse que realmente era quase impossível não ser um rosto, uma formação artificial. O mistério, anos depois, continua. Será que o Marte foi habitado? E se foi habitado, ainda existem suas construções, suas formações artificiais? O que você acha? Deixe seus comentários aqui no vídeo. Um abraço E até o próximo vídeo.